Bom, gente, chegou um grande dia aqui, que nós estamos emocionadas, que nós achamos uma coisa que a gente tava procurando há muito tempo. Daisy? Aham! Kinder Joys do Harry Potter. E, gente, olha que graça. Ele vem com um funko dentro. Ó, gente, não é só o tema do Harry Potter que vem. Vem pulseirinha, qualquer coisa, tá? Vamos ver o que será que vem dentro? Eu começo. Isso, agora você puxa pela alcinha. Não! O que você ganhou? Não! Vira do outro lado, o que é isso? Que gracinha. Ah, peraí, mamãe, aqui, ó. Ah, Manu, é uma pulseirinha, olha. Você pega aqui e encaixa do outro lado. Não, você tem que fazer assim, ó. Ó, e aí encaixa do outro lado e vira uma pulseirinha. Que tem um fechinho aqui, tá vendo? Deixa eu ver qual que a gente ganhou. Ele vira um marcador de livro, ó. Então você pode pôr no marcador de livro assim. Ah, que legal! Isso, e fecha a página. Então fica assim a cabecinha pra fora. Aí fica assim. Ah, que lindo! Você tem essa pulseira? Vamos pôr. Deixa eu ver. Ó, gente. Que graça! Muito linda! Muito legal!